Tiro rápido aqui gurizada, muita gente me pergunta, eu venho do líder e a gurizada pergunta Qual o nó que eu dou no flúor com o snap? Se não me engano o nome é enforcado, agora eu estou pescando Aí vou cair, vou cair Deixa eu ficar em pé aqui Eu não lembro o nome certo do nó Eu boto o nome aí na descrição Mas ó, passou no snap Dá ali suas quatro voltas, três, quatro voltas Ó, enrolou Pega essa ponta que sobra e passa aqui dentro do laço Do lacinho que ficou acima do snap Ó Encosta ela aqui, molha Não é que um líder grosso desse vai queimar, mas para o teu nó encostar melhor Isso aqui eu sempre encosto com o dente Vou mostrar para vocês, vou encostar com o alicate Deixa eu pegar o alicate aqui Toma uma encostadinha Pega o alicate com o anzol Ah, alicate com o anzol, o snap O anzol se for o caso Enrola na mão Termina de encostar o nó Sobrou Para bom Corta sobrando dois, três milímetros ali E queima essa ponta Faz uma bolinha É o nó mais simples Fácil de fazer com flor grosso E não escapa nem com a banda Feito, gurizada Tá aí, acho que é o nó enforcado Para vocês que me pedem bastante A gente tá pescando E aí